Bem-vindos ao canal Procopio! Se apresente para seus colegas! Meu nome é Kira Allison, eu tenho 6 anos e morava em Berlim! Obrigada Kira, pode se sentar no seu lugar! Então podemos começar nossa aula! Então, como a gente pode se divertir hoje? Oi Novata! Oi, como se chamam? Eu sou a Rachel e ela é a Maya! Você pode andar com a gente se quiser! Claro, eu detesto ficar sozinha! Podemos te mostrar a escola! Legal! Vem, vamos conhecer enquanto estamos no recreio! Aqui tem teatro? Tem sim! Legal! Essa é a quadra! Me espera! Demais! Olha, por onde anda a menina chata? Eu não previ que ia levar uma bolada, tá? Então procure olhar da próxima vez! Vamos Kira! Deixa nisso aí! Por último e o melhor temos o teatro! Sinceramente, essa é a melhor parte! Quando teremos aula aqui? Talvez hoje! Bom, temos que ir agora! Uh! Teatro! Eu estou muito animando! O que será que vamos aprender hoje? Não sei! Tomara que seja algo legal! Eu não estou brincando! Bom dia, mini pessoas! Sejam todos bem-vindos novamente! Esse ano serei eu professor de vocês! Sim, e também temos uma nova integrante na sala! Todos se apresentem por gentileza! Eu sou a Rachel! Eu me chamo Kira! Maya! Billy! Qual é professor? Eu sou o Batman! Direito, por favor! Lin! E eu sou o Alex! Então podemos fazer uma brincadeira! Já que hoje é o nosso primeiro dia! Foi muito legal a aula de teatro hoje! Sempre é uma das melhores! Parece que vai ter um evento só com peça de teatro! Que incrível! Então mais tarde descobriremos qual será a história! Muito bem! A peça que iremos apresentar será Romeu e Julieta! Eu vou escolher os personagens! Kira será a mãe da Julieta! Raquel será a mãe do Romeu! E Maya será Julieta! Bill será o pai da Julieta! Lian será o Romeu! E Alex será o pai do Romeu! Comecem a ensaiar! Meus pais me proibiram de te ver! Ah! Os meus também! Não vejo a hora de entrar em público! Eu meio que tenho vergonha de me apresentar em público! Como a peça será daqui um dia vocês irão pintar o cenário! Peguem as cintas no depósito e os papéis! Ficou lindo! Para você! Lá vem o professor! São os artistas! Nossa! Como o Billy pinta bem! Guardem os materiais no mesmo lugar onde vieram hein! Tá tudo pronto prof! A gente já pode sair agora? Agora pode! Bem! Quira! Poderia guardar isso pra mim? Sim! Meu Deus! Me desculpa! Ah! Tá bom! Hoje será o seu último ensaio! Então tem tudo de si hein! Podem começar! Julieta! Você tem que fugir comigo! Eu não posso! Se meus pais descobrirem acabou! Ar! 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 Estou sem! Ar! 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 Chame a enfermeira rápido! Ar! E vão buscar um copo de água imediatamente! Ela está bem mas está com asma! Ela vai conseguir fazer a peça ainda? Eu aconselho que não! Porque poderia vir crises maiores! Então tudo bem! A Maya não irá mais participar! Porque a enfermeira disse que não seria bom pra ela! Então alguém pegará a personagem dela! Kira! Você vai ficar com o personagem dela! E alguém vai ficar com o seu! Beleza? Comecem! A peça é amanhã! Que pena que a Maya não vai mais participar! Por que a gente não vai vê-la agora? Vamos! Oi Maya! Como você está? Um pouco melhor! Que pena que você não vai poder atuar! É... A Kira ficou no seu lugar! Legal! Tchau Maya! Melhoras! Ah! Vamos entrar em público daqui a pouco! Vai dar certo! Ah! Ah! Que pena! Isso foi sem querer! Por que você fez isso? Tem noção do que fez? E a tinta verde? Eu já disse que foi sem querer! Acontece que eu não confio em você! Ah! Eu não posso me apresentar assim! O que eu faço? Todos prontos? Nossa Kira! O que que é isso? É... Eu não vou poder participar porque aconteceu um acidente! Quem fez isso Kira? Kira? Quero saber quem jogou a tinta na Kira! Linha! Não acredito que você fez isso! Vou ter que chamar seus pais! E depois daquele dia... Tu tava era lascado! Parece que tem uma novata esse ano! Incrível! Como todo ano tem! Vai falar com ela Lin! E por que tem que ser eu hein? Porque você é legal! Ah! Eu não vou! Eu já disse que não vou! Vai Lin! Já que é assim então o que que eu falo? Se oferece pra ser amigo dela e tal! Eu vou! Se algo der errado a culpa é de vocês dois! Oi! Oi! Qual que é o seu nome hein? Por que? É óbvio que quando a gente se conhece alguém a gente tem que perguntar o nome! Sério? A gente já se conhece! Como assim? Como assim por que? Lin! Quem é você? Eu sou a que te deu um banho de tinta verde brilhante! Ah! Kira! Por que mudaste tanto? Tá afim de me confundir? É? Você bem que podia ter ficado horrível de feio! Ah! Não deveria ter voltado! Acontece que eu não voltei por sua causa! Eu vou torcer pra não ficarmos na mesma turma! Você não é o único que irá torcer! Olha o Lin aí! Olá! Legal! Era a Kira! Aqui você jogou tinta né? É! Foi ela quem começou hein! Será que ficaria melhor se fosse amarelo? Pra um chapéu ficaria bacana! Então pode ser! Kira! Meu Deus! É você mesmo! Sou eu! Kira! Não acredito! Que saudade de tu, mulher! Como vocês mudaram hein! O que te fez voltar? Eu queria fazer o ensino médio aqui, então não seja por onde! Legal! Finalmente estamos juntas! Mudou muita coisa depois que eu saí! Nem muito! O que mudaram foram as provas! Mas que tempo! Digam alguma coisa por favor! Só tenho a dizer que vou sentar na frente esse ano! Esse ano terá evento pra atuação! O que? Nada vai me impedir esse ano! Além da gente estar na mesma sala, a gente tem que ficar na mesma carteira é! Rala daí menina! Por que eu deveria? Você não pagou pela carteira? Você ainda continua a mesma chata de antes, não é mesmo? Continuo! Qual o seu problema menina? Você! Eu não tô nem aí! Pode ficar com essa porcaria! Você não tá nem aí pra nada mesmo! Então não faz diferença nenhuma! Que se dane! Nossa, que rápido! A briga já acabou! Eu não acredito que depois de tanto tempo eu vou voltar pro teatro! Vai com calma! Desse jeito tu morre de ansiedade! Ai, tomara que seja pra atuar! Bom dia, pessoas! Parece que a Kira voltou! E como todo ano, depois dos 6 dias de aula, teremos um evento! E o tema da peça será que vocês que vão escolher! Não são mais crianças, então confie no tema que vocês vão escolher! Essa aula ficará pra vocês escolherem o título da história! Qual tema que a gente escolhe? Dependendo do que elas escolherem, eu tô fora! Já sei, Rapunzel! Nem vou me meter, já sei que você não participa de nada mesmo! Ei, mané! A peça não vai ser da Rapunzel, vai ser do Robin Hood! Robin Hood? Cara chata! Não é à toa que foi expulso ano passado! É, ou você prefere se vestir de Mamãe Gotel? Eu não vou me vestir de Mamãe Gotel! Eu seria um ladrão! Se o resto do pessoal não quiserem, então vamos bolar outra coisa! Quem sabe a Pequena Sereia? Aí eu protesto! Eu prefiro o Rapunzel! Coelho! Ele virou menina agora! Vai catar coquinho, Lin! Ah, eu não sou você! Briga! Briga de pós treinado! Então me baixe pra ver se tu é bom mesmo! Toma essa! Ele colocou o Billy no bolso! Mas que baixaria é essa? Lin, será possível? Você quer outra suspeição? A culpa é toda do Billy que me provocou! Some daqui, vai! Detenção! Eu te espero na saída, Lin! Que história escolheremos? Não sabemos! Já sei! E se refizermos Romeo e Julieta de 10 anos atrás? Tá aí! Uma boa ideia! Pode ser! Vamos lá! Professor! Precisa de algo, Raquel? Primeiramente, eu queria perguntar se podemos refazer a peça de Romeo e Julieta! Boa ideia, Raquel! Você pode organizar? Ok! Deu tudo certo! Vamos pra parte mais difícil, convencer o bando! Quem vai organizar é você, não é? Vai! Não quero! Falou! Ah, o teatro! Eu não quero participar da sua peça! Lin, vale nota! Já dividiram os personagens? Ah, tá! Fazer o que, né? Ainda não! Tá bem, mas eu não quero ser o pai do Romeo! Deixa eu ver! Você pode ser até um cachorro, mas só precisa participar! Eu vou pra você parar de chorar um pouco! Já podemos começar! Toma, Maya! Você dá os papéis! Povo, agora eu vou dar os papéis! Lin será a Romeo! Alex será pai da Julieta! Kira será a Julieta! Ah, não! Não tem como eu ser a Julieta se o Lin for o Romeo! E você ainda acha que eu quero ser o Romeo? Ainda mais quando a Kira é a Julieta! Continuando, Rachel será a mãe do Romeo, Billy será o pai do Romeo e eu serei a mãe da... Vamos logo com isso! Nossa, que incrível! Lin é o Romeo! É, eu serei com você! Fica quieto, Alex! Vamos começar ou não vamos? Eu e eu e eu e mimimiimiimi! Tá vendo? Por isso que eu não queria! Alguém cancela isso! Por que que vocês não param de brigar e não fazem o que é pra fazer? Para de se meter! Ninguém te chamou! Vocês acham que eu tô aqui porque eu quero? Vamos logo! Olha, eu desisto! Se não for pra ser direito eu tô fora! E nosso plano foi por água abaixo! Lá vem bomba! Lá vem bomba! Não deu certo, né? Pelo visto eu vou ter que ajudar! Maia, vai chamar a Kira! E o resto se organizem porque eu vou colocar a ordem aqui! Ok, ok! A primeira cena é se conhecem, certo? O segredo é você se focar na história! Agir como se estivessem lá! Romeo e Julieta se pronunciem! Na peça vocês irão se beijar, ok? Ah não! Isso aí já é demais! Se vocês não se dão bem, isso não é problema meu! Mas se não dão conta nem de uma peça, imagina formar um evento todo! Chega de papo furado! Vamos começar! Mas Romeu, meus pais nunca deixariam a gente ficar junto! Eu prometo que quando a gente voltar de Roma, a gente vai se casar! Fim da cena! Faltou o beijo final! Pra que esse drama todo é uma peça? Salvo pelo gongo! Os dois não saem, eu quero falar com vocês! Vocês terão um ensaio extra hoje à tarde! Eu não gostei da atuação de vocês, vocês foram muito ruim! Já foram avisados, estejam os dois aqui, hein! Estão um pouco atrasados, hein! Comecem! Estão esperando o que? Eu irei pra Roma e acho melhor você vir comigo! Não posso! Se eu for descoberto, eu não poderei mais sair de casa! Então ok! Quando eu voltar, a gente vai se casar! Que cena fria! Mais emoção aí! Você tem que ir pra Roma comigo! Eu não posso! Se eu for descoberto, eu não poderei mais sair de casa! Então ok! Quando você voltar, eu prometo que a gente vai se casar! Fim de cena! Parem de ser bestas e façam direito! Mas a gente fez o que o senhor mandou! E cadê o beijo do amor verdadeiro? Ah, é mesmo necessário isso? Ué, mas é claro! Ok! Eu irei pra Roma, então acho melhor você vir comigo! Eu não posso! Se eu for descoberto, eu não poderei mais sair de casa! Quando a gente voltar, nós iremos nos casar! Isso! Dessa vez foi! Magnífico! Dispensados! Mas que demora! Ela disse que viria antes do intervalo! Glória a Deus! Por um instante achei que tivesse morrido! Eu disse o que estava fazendo! Vai para o teatro agora? Sim, por quê? Podemos ir com você? Não pode! Quê? Não chegou ninguém? Ah, você chegou cedo hoje, hein? Já é três e meio, o professor já devia estar aqui! Vamos esperar! É o jeito! A gente vai ter que ensaiar sem ele! Fazer o quê, né? Tá bem! Então, dessa vez você começa! Ok! Estou prometida a outra pessoa, não podemos nos ver! Sim, eu sei! Mas nada podemos fazer em relação a isso! Eu não aguento segurar risada! Ah, tá bom! De novo, vai! Me prometa que quando chegar lá vai me mandar uma carta! Eu prometo! Eu... Não vou ir! Tá bom! Chega de palhaçada! Vamos nos levar a sério! Ok! Já chega! Replay, replay! Se eu beber isso aqui, não vou precisar me casar com alguém que eu nem conheço! Ah, eu não acredito! Não! Se você morrer, eu vou morrer também! Finalmente o fim! Ah, não foi tão chato quanto eu achei que seria! É, nem foi igual aos outros dias! Parabéns, jovens! O senhor estava aí o tempo todo! Eu vi tudinho! Se estava aí, por que não apareceu? Eu queria ver o que fariam se não viesse! Ah, pode ir já! Agora pode! Tem! Oi! Oi, do que você precisa? Eu me chamo Verônica e eu sou nova aqui! Eu sou Maia e ela é Rachel! Eu posso ser amiga de vocês? Pode! De onde você veio? Eu sou daqui mesmo! Eu só estudava em outro colégio! Vamos entrar! Primeiro tem que esperar a Kira! Quem é a Kira? Nossa amiga! Falando nela... Oi! Oi, como se chama? Eu sou a Verônica! Sou Kira! Já que não falta ninguém, vamos entrar! Essa é a área dos armários! Vamos embora para a sala! Oi! Oi! Qual o seu nome? Lin! Prazer, Verônica! Ah, legal! Ué? Ninguém me esperou? Como pode ver... Aqui é o teatro! Qual é? Por que não me esperaram? A gente queria mostrar a escola para a Verônica antes da aula! Bom dia! De volta ao ensaio! Olá! Bem-vinda! Como posso chamá-la? Eu me chamo Verônica! Eu acho que não vai ter papel para você nessa peça não! Mas eu posso te arrumar num lugar agora e é mesmo! Pode sair aqui ó! Vamos começar então! Se descobrirem o que está acontecendo vão atrás de você! Não vão descobrir! Confiem em mim! Ok! Mas me prometa que não vai se meter em confusão! Ah! Eu prometo a você! Sentirei saudade! Eu também sentirei saudades! Chegou a hora! Eu preciso ir! Só mais uma coisa! Tchau! E toma cuidado! Fim de cena! Impressionante! Tá muito bom! Despeisados! Amiga! Tu arrasou na cena! Eu sei! Eu sou o auge! Vamos para o refeitório agora! Ah! Lembrei! A gente ia na biblioteca ler o último capítulo do Sherlock Holmes! Tchauzinho! Ela não vai tirar alguém de mim! Eu só acho que a gente deveria ter chamado a Verônica! Vocês confiam mesmo nela né? Ela não tem cara de ser boazinha! Kira! Como pode estar desconfiada de alguém que você conheceu hoje? Eu não estou desconfiada! Eu só não confio nela! Kira! Você não é a nossa única amiga! Tá bom! Mas se algo acontecer não venham atrás de mim! Nada vai acontecer! Espero mesmo! Oi Kira! Como vai? Pior agora que você chegou! Qual que é o problema dessa garota? Eu não sei! Mas eu concordo com ela! Kira! Você está bem? Nunca estive melhor! Você realmente não gosta da Verônica né? É verdade! Mas por que a pergunta? É porque... Normalmente eu acho você irritante! E pela primeira vez eu concordo com você! Também não precisa jogar na minha cara! Só pra ter noção! Eu não confio nela! É! Pelo menos alguém concorda comigo! O Lin parece um bebê! Dá até vontade de apertar! Engraçado que é verdade! Fica longe de mim por favor! Não se preocupe! Eu sei que você gosta de mim também! Muito bem meu povo! Agora é todo mundo sério se posicionando! A Verônica dá opinião sobre a cena? Tanto faz! O meu! Você finalmente voltou! Eu não gostei não! A gente ensaia porque temos que apresentar uma peça! Não pra te agradar! Aposto que eu daria uma Julieta muito melhor que você! Se você é tão melhor do que eu não deveria estar nesse colégio! Nem o Lin tolera você mais! O problema não é meu! Ele que lute! Então quer ver como eu daria uma Julieta muito melhor que você? Não quero! Cara! Por que vocês ainda falam com a Verônica? Por que? Não é legal conhecer mais gente? Sim! Eu sei que é legal! Então não reclama! Eu não digo mais nada porque vocês não entendem! Oi! Eu me retiro! Eu acho que ela tá com Silves! Ela sempre foi assim! Queira amiga! Você tá aqui! Não somos amigas! Por que você me odeia tonto? Eu não respondo mais nada! Não vou mais me preocupar com isso! Nem amigas eu tenho mais! Sim! Sim! Isso eu sei! O que a Verônica tá fazendo no meu personagem? Eu fiz o primeiro mês! Achamos que você não ia abrir! Então ela fez a sua parte! Fim! Muito bem Verônica! Parabéns! Dispensados! Você não vai pro intervalo Kira? Não! Eu acho que eu vou ficar aqui! Você que sabe! Ela me paga! Eu vou confrontar essa víbora! Quem você vai confrontar e quem é a víbora? Ah, é você Lin! Eu mesmo! O que você faz aqui? Esse lugar não me cabe mais! Ah, por que? O problema é a Verônica! Primeiro pegou minhas amigas e agora o meu personagem! Você tem ciúme principalmente de mim! Você é um idiota! Eu não tenho ciúmes de você! É feio mentir, viu? Ah, vai se ferrar Lin! Hehe! Pode falar que eu tô bem aqui! Eu não tenho nada pra dizer pra você! Então por que você tá vermelha, hein? Olho nos meus olhos e fala na minha cara! Da onde que eu tô vermelha? Você gosta de mim? Eu? Claro que não! Ah, seria uma pena eu dizer que gosto de você! Tá bom! Simples talvez! Não tem nada demais! Kira! Não insiste! Eu prometo que não vou chegar perto da Verônica pra você não sentir ciúme! Hehe! Seu idiota! Espera aí! Vem comigo! Me larga, menina! Eu tenho pernas! Me solta! Por que me trouxe pra cá? Eu deixei bem claro que não era pra chegar perto do Lin! Até parece que você manda em mim! Essa é a segunda e a última vez que eu vou te falar! Não quer ser minha amiga? É ótimo! Não se preocupa! Você vai estar livre sem seus amigos! Até do Lin vai estar livre se não colaborar! Você realmente se revelou, né? Se eles forem meus amigos de verdade, eles vão saber que você é uma cobra! Tá avisada! Eu não sou fraca! Eu não sou fraca! Não sou fraca! Eu tentei fazê-la parar de falar aquelas coisas de vocês! Falando nela! Kira! O quê? Como pode ter falado isso da gente? Ainda mais eu e a Rachel, que somos amigas suas desde o primeiro ano! Se vocês fossem minhas amigas de verdade, saberiam que a Verônica é uma manipuladora! Melhor sozinha do que mal acompanhada! Me desculpa! Eu não queria fazer vocês brigarem! Tudo bem! Sabemos agora quem a Kira realmente é! O que aconteceu aqui? Você realmente é uma cobra, Verônica! Foi sem querer! Eu juro! Eu só ia aguardar ele! Considere seu erro e peça desculpas! Não pra mim, mas pra Kira! Lin? Ah... Obrigada! Eu vou ter que me apresentar desse jeito! Kira, desculpa a gente por não ter acreditado em você! Mas é claro que... Que sim! Você acertou! Ela era uma manipuladora! Abraça a tribo na Kira! O que aconteceu depois? Sim, eu e o Lin começamos a namorar! Nos damos muito bem! Eu sei o caminho! Eu, a Maya e a Rachel nunca estivemos tão unidas! E se estiverem se perguntando o que aconteceu com a Verônica... Kira, eu sinto muito! Me desculpa mesmo! Desculpada! Galerinha, não esquece de deixar o like! Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau!